Fitness da atriz Paola Oliveira Paola gosta de dividir com seus admiradores sua rotina de exercícios físicos e aos 41 anos de idade, a atriz exibe boa forma e um corpão escultural que ela esculpiu com muito esforço Ela adora gastar intensamente e prova que para ter pernas torneadas e glúteo durinho é preciso suar a camisa No treino de Paola Oliveira não existe segredo Sob a orientação de um profissional, ela mistura atividades com e sem peso Alguns dos exercícios que ela faz que mais lhe dão resultados significativos são o agachamento, o leg press, o afundo e a cadeira extensora Paola é adepta da reeducação alimentar e evita o consumo de carne vermelha dando prioridade para peito de peru como sua proteína principal além de evitar o consumo de muito carboidrato no jantar E como já afirmado na parte 1 deste vídeo, ela sempre foca mais nesta época do ano Todos os olhares se voltam para Paola Oliveira E é notável o quanto seu esforço e trabalho duro valem a pena Pois seu físico fantástico sempre lhe rende muitos elogios Deixe sua opinião nos comentários sobre a Paola Oliveira Que estarei deixando um coraçãozinho para vocês Se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima